Não só chuvas que atingem a nossa cidade, o nosso país, mas nós temos também tragédias que marcam aí todo mundo e é o que a gente vai ver agora, além das notícias, também da política com relação ao terremoto na Turquia com mais de 11 mil mortos. As equipes de emergência resgataram hoje mais sobreviventes na Turquia e na Síria. Até o momento, mais de 11 mil mortos foram registradas, mas especialistas dizem que o número deve dobrar. Apesar das baixas temperaturas, os socorristas conseguiram salvar várias crianças que estavam nos escombros de um imóvel na província turca de Hatay, onde várias cidades desapareceram por completo. O número de desabrigados é de centenas de milhares. O Papa Francisco encorajou hoje as pessoas a serem solidárias com a Turquia e a Síria após os terremotos que atingiram os dois países na segunda-feira, um apelo feito durante a habitual audiência geral no Vaticano. Penso nas populações da Turquia e da Síria duramente afetadas pelo terremoto e expresso minha proximidade destes povos, as famílias, as vítimas e a todos os afetados, declarou o Papa Francisco. A chanceler francesa Catherine Colonna esteve hoje com o chanceler brasileiro Mauro Vieira e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Agora à noite, Colonna se encontrará com o presidente Lula para relançar as relações bilaterais após seu retorno ao poder. A França é o terceiro país que mais investe no Brasil e tinha problemas de relação com o país devido aos ataques do governo anterior e do ex-presidente Bolsonaro. A França é o terceiro país que mais investe no Brasil e o país que mais investe no Brasil e o país que mais investe no Brasil. A França é o terceiro país que mais investe no Brasil e o país que mais investe no Brasil. A França é o terceiro país que mais investe no Brasil e o país que mais investe no Brasil. A França é o terceiro país que mais investe no Brasil e o país que mais investe no Brasil. A França é o terceiro país que mais investe no Brasil e o país que mais investe no Brasil.